Ei pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn and Die! No episódio de hoje, tem alguma coisa nos esperando atrás dessa porta. Não consigo ver, o Sporz tá planejando alguma coisa. Preciso me preparar primeiro, eu já estou pronto. Vamos lá. Parece que todos os fodidos estão reunidos. O que você quer de nós, Miau? Já conseguimos todas as fichas soldadas. Não deve ser mais problema. Esse jogo estupro terminou, boneco de merda. Foi mal, mas o subjogo não terminou ainda. Vamos anunciar os resultados. Vocês não esqueceram que esse era um jogo de compra e venda de moedas, não é? Não, não nos esquecemos. O número de moedas que recebemos negociando. Especificamente, estamos contando o total de moedas de outras pessoas que você tocou pelo menos uma vez. O que significa que moedas perdidas após você conseguir elas contam para o total. Então não precisamos ter elas agora? Sim! Eu falei que esse jogo trocava confiança por moedas, não disse? A quantidade que te deram. Isso é o que importa. Então, claro, por mais que você tenha recebido muitas das suas próprias moedas, elas não serão contadas. Agora, vamos anunciar as classificações. Alinhar! O que? A pessoa soberba que ganhou mais confiança será premiada com um privilégio especial. Privilégio? Vamos logo! O título grandioso do primeiro lugar vai para... Guitar Burger Burger! Parabéns! Nyao! Sim! Ok, fique aqui do nosso lado. Ele está novamente com o programa de TV? O que eu faço aqui agora? Eu só fico aqui parado. Bom, vejamos. Posso ter uma entrevista com você? Literalmente, eu não entendi. Olha seu! Parabéns com isso! Qual é o meu privilégio? Que estraga prazeres! Eu vou explicar depois. Todos menos o primeiro não recebem prêmio. Então eu só vou anunciá-los em ordem agora. Qual é desse barabaraba irritante? Não me interrompa, Kaira! Ah, foi você que disse pra eu fazer igual a Insayama, não foi? Anunciando o top 3! Kiana Kizuchi! Eu? Alice Yabusame! Alice! Ah, e sou o Ryori! Essa foi por pouco! Hum! Ha, 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 ha! Não é uma posição ruim! Parece a reação de um cara que nunca esteve em primeiro lugar na vida. E o cara do meião? O mais chato e na média é... Keiji Shinogi! Foi por pouco também! Hum! Estou surpreso que sou tão confiável! Minhas alunas reprovadas são as 13 meninas idiotas! Sarat, Douin, Reku, Yabu, Saminão e Gokuro! O que você está chamando de idiota? Isso não é um jogo! Isso é literalmente um jogo! Ok! Tridiotas... Anunciando o fundo do barril! Em último lugar está... Jin Ibushi! Que peso morto! O pior do pior! Não me chamem de peso morto! Ufa! Eu vou ficar bravo, miau! Vai, você tem zero moedas! Parece que não aceitou ninguém! Eu não queria fazer algo que se parecesse com trocar dinheiro, miau! Teimoso até o fim! As crianças de hoje em dia gostam de perder, né? Bom, que seja! Vamos tirar uma foto comemorativa! Fiquem bem aí! Eu não aguento isso! O Sport está zombando da gente! Eu estou com um mau pressentimento quanto a isso! Nos seus lugares? Ótimo! Sorrião! Ai, meu Deus! What? What the fuck? What? O que diabos é isso? Eu não consigo me mover! Ufa! Jim! Kitaru! Spore! Solte esses dois! Ou então eu! Eu não estou a fim! What the fuck? O que é essa cela? Fiquem quietinhos aí! Deixem-nos sair, por favor! Spore! Que porra você está fazendo? Solta eles! Você não vai fazer nada com eles, vai? Ok! Três garotinhas idiotas e barulhentas! Assistam tudo na sala das impressões! Hã? What the fuck? Por que eu não estou me subindo mais de verdade, cara? Estão me subindo? Você não está subindo! Como recompensa por seus esforços, eu dei um convite especial para vocês! Que está falando com sala de impressões! Porra! Mas que merda é essa, Spore? É melhor parar de gritar e começar a escutar! Por que eu estou prestes a explicar as regras? Regras, hã? Ai, caramba! As regras da atração final! A sala de arbitragem! Uh-oh! Uou! Atualmente, o primeiro colocado, Guitarro, e o último colocado, Gem, estão atados no alvo, um de costas para o outro. Em breve, um temporizador começará. Quando o temporizador chegar a zero, a máquina será ativada. E um ferrão venenoso irá atingir o último colocado, o Gem! O veneno do escorpião gigante, Hirykutu, é poderoso! E ele vai morrer bem dolorosamente! Está zoando, Mio? Por que? Eu tenho dez estrelas, Mio? É normal penalizar o último colocado, que não ganhou confiança de ninguém! Nós não sabíamos de nada disso! Ninguém nos contou antes! Foi mal! Não! Não pode ser! Como que isso não é só uma execução igual a todas as outras? Tá bom, então. Vou falar um jeito de salvar ele, ok? Se aquele que tem mais confiança quiser tomar o seu lugar, acho que eu posso aceitar. Você está falando do Guitarro? Guitarro, tem um botão vermelho na sua frente. Pressione ele e o alvo vai girar 180 graus. E o ferrão mirará em você. What the fuck? Então... O privilégio era... O privilégio de virar um sacrifício pelo Gemma! Não! Cara! É sério isso? Pode fazer o que quiser. Esse botão não é um dever. E sim o privilégio. Gurina maromba! Ai meu Deus, cara! Não! Bom, vamos começar. Todo o resto pode sentar e assistir. Cara! Não! Gemma! Ajuda o gorila maromba! Miau! Samba! What the fuck? Jeito de salvar. Ok! Tem que ter um jeito, não é? Não é possível que simplesmente fique por isso mesmo. Aquele cuzão. Eu sabia que tinha algo de errado. Não tinha como terminar tão simples assim. Tim, precisamos fazer alguma coisa. What the fuck? Os monitores foram ativados. O depurador começou. Merda, o que vamos fazer agora? O que era o suporte fazermos? Não podemos pular de uma altura assim. Não tem como interferir. O que podemos fazer agora? Eu não sei, ó! Vamos começar perguntando, eu acho. Falar sobre o jeito de salvar ele. Calma. Talvez tenha que estranhe alguma coisa. Escolha esse tópico. Eu não quero sacrificar mais ninguém. Mas como? Bom! O que deveríamos fazer é Sarah. Não olha pra mim, eu também não sei! Ai caramba! Ah, tá legal. Antes... O Spawn... Ele disse que essa era a atração final. É, mas... Quer dizer que tem um jeito de vencê-la? Até agora, as atrações foram todas feitas para serem superáveis. É! Precisa ter um jeito de salvar o Jim. Tem que ter! Sarah! Vamos pensar sobre isso. Não podemos desistir agora! Tá bom! Pode falar isso, mas... Não tem como fazer nada além de desistir. Os caras no chão. Pelo menos eles podem ser capazes de fazer alguma coisa, mas... Aqui em cima... Nem conseguimos nos aproximar do Jim. De novo e de novo. Mas foi mostrada a esperança apenas para sermos traídos. Deve ser o mesmo caso. Ai meu Deus, de pensar que eu veria a Rachel perdendo as esperanças. Precisamos pensar, certo Sarah? Sim! Estou com você Sarah. Eu sinto que eu posso superar qualquer dificuldade. Se pensarmos juntas, vamos chegar em alguma conclusão. Ah, espero que sim! Por favor, galera! Pense em qualquer coisa! O limite de tempo é bem curto. Boa sorte nisso aí! Nessa discussão tem o tempo limite. Antes do ferrão venoso ser disparado. Usar e extrair... Ok! Vamos lá! Começou! Faço o melhor para não deixar o ferrão. Tudo bem! Eu tenho que extrair alguma coisa aqui dela já, para eu saber o que falar. Quer dizer, o que mais podemos fazer? Aham! Talvez ver se tem algum truque na sala seja uma boa. Precisamos ver se tem algum truque especial nessa sala. Um truque? Entendo. A coisa mais notória é esses monitores aqui, aham? O monitor direito diz... Restante 3,5. Quando ele estiver restando zero, o Jim vai! Certo. A Rika se acalmou. O tempo avançou. O... Pera! Não mexeu o tempo. Ajuda a gente! O Jim! O que que tem... Ai, meu Deus! Você não tem nada para dizer. Precisamos pensar. Como que deveríamos começar? Não! Se acalma! Sim, sim! Desculpa! O que eu consigo fazer é só observar. E o que eu sou curiosa sobre é... Aham... Por que será que esses dois monitores estão aqui, afinal? Supõe que um deles seja para nos dizer a contagem decrescente para... O veneno. Então, o monitor esquerdo seria o temporizador e está descendo cada segundo. O canal recupriu a compostura. Ok. Mas o tempo avançou. Mas eu não estou vendo nada avançar. Calma lá. O que que eu posso usar aqui como... A teia da felicidade. Eu não acho que isso seja um item útil agora. Talvez. Algum desses papéis sequer é algum item útil. Esses quatro papéis aqui. Quatro... Desses papéis não. Desses itens. Tem que ter algum uso para eles. Mas eu acho que... A teia... Teia... Eu consigo imaginar essa teia sendo útil aqui nessa situação. Mas... Sei lá. Eu não faço ideia de como. Ah... Caramba. O monitor está dizendo que recebeu 3,35. Mas não está descendo. Não tem a ver com o tempo. O que que isso tem a ver, Reckle? Tem que ter alguma coisa escondida aqui. O monitor esquerdo seria o temporizador do veneno. Cara... Será que... Algum dos itens... Espera. Calma. Ah, não. Disse... O monitor esquerdo. Mas a Reckle achou que era o direito. Talvez eu possa usar isso como conflito. Não é? É a única coisa que eu tenho. Não é uma pista, mas... É um conflito de alguma forma. Vamos colocar... A palavra delas uma contra a outra. Por favor. Que seja isso. Espera, Reckle. Sim. O que foi? O temporizador para ferrão venenoso... Não é do... Monitor esquerdo? Mas... O monitor direito diz restante... 3,5. Esse não deveria ser o temporizador. Ele não está mudando. Verdade? O monitor que diz restante... 35,5 não está mudando. O que? É mesmo. Ele não está contando tempo. Mas se esse não é o temporizador, então... O que significa esse monitor? Ah... Eu não sei. Mas consigo pensar em alguma coisa. No que? Essa pode ser a chave para resolver o truque por trás dessa atração. Mesmo? Você realmente quer pensar que tem como salvar o Jim, ha? Eu não vou desistir. Vamos resolver essa porra! Legal, mas... Como? Ah... Primeiro... Precisamos pensar sobre... O que esse restante de 35,5 significa, certo? Provavelmente é o restante de falta. Talvez tenhamos que diminuir o número... Ou fazer alguma coisa para libertar esses dois. Qualquer que... Seja o caso... Eu mordi... Ai, meu Deus... O que importa são as suas unidades em restante 35,5? Comprimento, peso, volume... Se soubemos o que significam essas unidades, não precisa haver um mistério. Mas... Mesmo que a gente saiba que é comprimento... Por exemplo... Pode ser metros, polegadas... Eu não sei! Ah! Se descobrimos o que ele está relacionado, isso deve nos dar alguma dica. Uma pessoa? Um objeto? Uma ação? Tipo... Se fosse um número relacionado com o anal, então... Ah... Talvez se cortassemos 35,5 centímetros de cabelo do anal, o dia eu seria salvo. Se eu mudar o meu estilo, pudesse salvar o dia, então eu vou cortar o quanto for preciso! Eu não acho que seja isso, mas... Tudo o que podemos fazer é dizer o que nos vem à mente. Sinceramente, essa batalha é mais sobre intuição do que lógica. Mas não tenho dúvida de que esse número tenha a ver com algo presente aqui. Vamos encontrar uma rota de fuga, mesmo que seja força. Ok! Ai, meu Deus! Sinceramente, eu não sei o que pode ser. Sarah! Qual você acha que é o número... Ai, meu Deus! Eu não sei! Ah... Esse número pode ter a ver com... Pessoa, talvez? Ai, meu... Isso pode ser um peso! Se for uma unidade de medida também relacionada com o canal, eu disse, pode ser o peso de alguém. Não é? O número relacionado com o dia... O tempo avançou? Ah... Ai, meu Deus! Ok! O importante... Eu acho que é isso, cara! Entre comprimento, peso e volume. Qual você acha que é o mais relevante? Droga! Eu... Eu acho que é peso, mas... Tudo isso pode ter a ver com o corpo. Pode ser a altura, pode ser volume também. Mas eu vou pelo peso. Tá mais peso? 35 quilos, 35, 19 gramas... Ah... Seria mais ou menos o peso de um estudante. O peso de um estudante? É isso! Ela disse alguma coisa quanto ao Jim! Eu tenho certeza que o Jim pesaria 35 quilos! Olha pra ele! Ele é magrinho e baixo! Tem que ser isso! Por favor, que seja isso! Espera, não! O que você acabou de dizer? Hã? Ah... Que 35,5 quilos é mais ou menos o peso de um estudante? Será que... Ei, Jim! Você se pesa na escola, certo? Miau! Continua o seu peso em quilos. Quanto você pesa? Anda, Jim! 35,5! É isso! Mas o que que isso significa, meu Deus? Eu não entendo! A gente tem que fazer ele emagrecer agora pra gente descer! É, exato demais! Parece uma coincidência, não! O que que isso significa, então? Ah... 35,5 quilos de um estudante, certo? Talvez... Aumentar ou diminuir o valor deve... Nos dar alguma resposta! Bom, sim! Isso é óbvio! Aumentar ou diminuir 35,5 quilos! Onde? Como? Vamos pensar de novo! Fale tudo o que estiver vindo à cabeça! Ah! Eu não... Ah! Peso! Peso! Diminuir ou aumentar 35,5... Kilogramas! Não adianta! Eu estou começando a entrar em pânico! Espera! Eu já sei! O que? Essa plataforma! A sala de impressões em si é um grande interruptor de pressão! What? Não pode ser! Isso quer dizer que... Precisamos de mais de 30... Mais de 35,5 quilogramas para pressionar o interruptor! É isso? Então... Diz... Rescite 35,5 quilogramas porque... Quilogramas porque... Se adicionarmos 35,5 quilos de peso à plataforma... Talvez alguma máquina para resgatar o Jim seja ativada! Eu não sei! Ah! O que que eu faço aqui? Eu vou ter que contralizar mais alguma coisa? Se adicionarmos 35,5 quilogramas na plataforma... Talvez alguma máquina... Ok! Vamos determinar isso! Tem um jeito! Fala pra mim! Que jeito é esse? Vamos pular! Se essa plataforma é realmente uma balança, então... O peso vai aumentar enquanto estivermos no ar... E diminuir pelo impacto de quando pousarmos... Basicamente... Se pularmos... O mostrador restante de 35,5 quilos vai oscilar! Entendido! Então... Por favor, pule! Aí vou eu! Rick pulou alto! E aí, Sarah? Mudou o número? Não! Não mudou nada! Sério? Nenhuma graminha? Não! Você é muito leve, Rickul! Então está relacionado a isso, afinal! A sala de impressão é apenas para ter a impressão e mais nada? Não! Não pode ser! Tem que ter... Alguma coisa! O que é que façamos? Não faz diferença! A sala de impressões é apenas para pessoas de fora! O lar não mudou o número! Mas será isso irrelevante mesmo? Ai, caramba! Não! Peso, 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 mínimo, metade de 35,5 quilos... Ah! Você tem que saber alguma coisa! Por favor, nos ajuda! Apesar do que a Rickul falou... Será que é relevante mesmo? Ah! O temporizador do veneno e do monitor restante do... 35,5 quilos? Por que eles estão aqui? Onde apenas nós vamos poder ver? Ah! Eu não sei! Por que só a gente pode ver isso? Apenas nós três... Fomos separadas! O Spor disse que tivemos um convite especial, mas... Com certeza há muitas coisas estranhas sobre isso! Será que tem a ver com os primeiros lugares? Não faz sentido... Não temos boas vidas! Não faz a menor chance da opção! O Spor disse que isso era uma recompensa pelos nossos esforços! Sim! Mas... Considerando isso... É bem bizarro acreditar que sejam apenas eles colocados aqui embaixo! Ah! Pera, como assim? Será que... O objetivo da sala de impressões... Para nos punir... Para punir os... Alunos reprovados? Não! Não! Será? Eu não... Ai, meu Deus do céu! Mas... O que que isso significaria? Pera! Eu tenho que botar alguma contradição aqui agora porque não tem mais o que fazer! Guardar a declaração! Vamos botar ela para punir... Para... Punir não! Para contradizer... Ou... Botar no versus da Raquel! Não! Repete isso por favor! Eu nem sei o que que é! Acho que essa sala foi feita para nos... Para nos punir! O que que você tá falando? Isso daí se é para nos punir! Isso não tem nada a ver com o Salvador Jam! Tem! Quer dizer... Se isso fosse verdade... Não haveria um motivo para nos separar do Cage e dos outros! Ela tem razão! Tenho certeza que essa sala está conectada ao mecanismo de resgate, Odin! Talvez a nossa punição esteja relacionada com o monitor que disse a estando 35,5 quilos! Isso é irrelevante! Nada que a gente faça tem sentido! Olha! Não importa quanto pulemos! Esse número não muda! Com isso... A Rika pulou de novo! A Rika pulou de novo! Baque! O que aconteceu? Alô? Não mudou nada no fundo! Eu esqueci de ter alguma coisa! Como assim? Acho que veio do chão! Do chão? Eu vou tentar tocar nele! What? Hã? Pera! Não faz sentido! Oxi! Caramba! Será que... Pera! Era isso? Pequeno espaço entre os ladrilhos onde eu posso colocar os meus dedos! Esse ladrilho aqui... Ele é removível! What? Hã? Certo! Vamos arrancá-lo! Depressa! Um, dois e... Anda, por favor! Debaixo do ladrilho... No fundo de um buraco profundo... Havia uma grande cama de espinhos... Que porra é essa? Uma armadilha! Sarah! Tem algo escrito no ladrilho? Eu não quero... Ai, meu Deus! Não! Na parte de trás estava escrito... Para salvar! O que isso significa? Oh! Então o pedaço do ladrilho caiu! O número do monitor direito... Pera! Mudou! Foi para vírgula três! Então era o peso do ladrilho... Ele abaixou um pouco... Pera! O que isso significa, então? Isso é... O peso do fragmento! Mas... Como que ele mediu isso, mas não mediu quando a gente pulou? A ideia da Rickon não estava necessariamente errada... Nesse caso... Nesse caso... Spawn me responda... No fundo desse buraco... Pode ter espinhos, mas também pode ter... Uma balança... Não! É isso? É isso? Cara! Se 35,5 quilos... Se 35,5 quilos... Ou mais forem jogados ali... O mecanismo do veneno irá parar... Eu estou errada... Eu estou errada... Correto! Conseguiu descobrir rapidão com tão poucas dicas... Você é uma fodidona incrível... Você é uma fodidona incrível... Então podemos salvá-lo? Podemos salvar o team, certo? Mas... Claro que podem... Isso é... Se conseguirem... Não deveriam demorar... Não deveriam demorar... 35,5 quilos... O que podem usar como peso? Cara... Isso é péssimo... Eu acho que a Nau também já chegou a essa conclusão... 35,5 quilos... Ai meu Deus... As paredes ou as monitoras são ligadas... Se nós derrubarmos e as jogarmos... Não dá a elas... Nós vamos tirar com as nossas mãos? É impossível... Então... O que nós podemos fazer? Algo pesado... Tem que ter alguma coisa assim nessa plataforma... Não é? Aquele maldito Spore nunca pretendendo nos deixar salvá-lo em primeiro lugar... Realmente não tem como... Não... Tem sim um jeito e a Nau sabe qual é... A Rick só está... Tentando não chegar a essa conclusão... Ou talvez nem tenha passado na cabeça dela, mas... Você também percebeu, não é? Um único jeito... É... Quer dizer... Entendo porque as pessoas em primeiro lugar... Não estão aqui... Claramente essa matéria é indesejada... E haverá... Uma disputa nesse lugar... Não... Não... Cara... Eu... Tenho uma resposta... Uma de nós tem que cair, não é? Acho que sim... Não temos outra opção... Não... Nós não temos... Calma... Talvez... Não... Tem que ter uma outra opção... Mas... Algo pesado bastante... Caramba... Eu vou destruir esses monitores... Essas paredes com os meus punhos... A Rick chuta a parede... Mas ela nem sai do lugar... Aquele ladrilho... Se quebrarmos e jogarmos ele... Eu duvido que chegue a 35,5 quilos... Então... Então... Ai... Meu Deus... Não tem como salvá-lo... Não... Tem que ter um jeito... Tem que ter um jeito... Mas é o pior jeito possível... Não... Não pode ser esse jeito... Risque esse jeito, Sarah... Aham... Conflito... Aham... Não... Você sabe o que é... Só preciso deixar isso claro pra Rick... Aham... Calma... Eu tenho a teia da felicidade... Será que... Espera... Se eu usar isso na nau... Imagina a gente pra você cair... Usar o item... Não... Droga... Eu imaginei que a gente podia descer... Como se fosse uma... Entende? Descer e não cair... Mas... Acho que não... Vou ter que usar... O troço da nau mesmo... Contra-argumentar com a Rachel... E... O que foi que você disse? Só tem um jeito de conseguir o peso de 35,5 quilos... E é... Com o corpo humano... Se alguém cair... Vamos ter peso bastante para salvar o time... Não... Não... Nós vamos... Ser perfuradas... Se quisermos salvar esses dois... Uma de nós tem que ser sacrificada... Ah... Perceberam agora? Sim... A sala de impressões permite que vocês deixem uma certa impressão... Com o sacrifício poderão parar o dispositivo... Não... Não... Seu maldito... Eu quero vomitar... Cara... Mas sabem... Vocês são... Fudidos bem sortudos... Se o Kitaru estivesse em último lugar... Ele... Teria mais de 100 quilos... Então... Imagine que todos vocês precisariam descer para o salvar... Espera... Ela disse... Eu acho que... Será? Preste atenção... O tempo que falta... Está quase terminando... Tá bom? Em breve... Essa conversa vai acabar... Então talvez... Queiram decidir isso rapidamente... Meu Deus do céu... Quem vocês vão sacrificar afinal? Eu não sei... Mas... Tem que ter um outro jeito... Não pode ser só sacrificar... Alguém pelo dia não faz sentido um sacrifício por outro... Pela vida de alguém... Alguém ia ter que morrer de qualquer jeito... Tem que ter uma situação em que a gente sai ganhando... Então... Não vou se esforçar até agora para essa conclusão... Meu Deus... Meu Deus... Isso é horrível... Eu não consigo decidir algo assim... Tô fã... Hã? O que está balbuciando aí? Hã? Se fosse o Mishima ao invés do Tim... Você eu empurraria seu aliado em um piscar de olhos... Não é? Não! Não seja ridículo... Eu nunca... Por que eles disseram isso? Se não quer empurrar ninguém... Então sacrifique-se a si mesma... Fuck... Todas as garotas que desejam salvar o Tim... Por favor... Sejam perfuradas... Não... Tem que ter... Alguma saída para... Você está se intrometendo demais nessa discussão humana... O... boneco... Hã? Vocês três ainda se lembram? O Spore falou isso quando nos conhecemos... Se fizerem o subjogo direito... Ninguém terá que morrer... É mesmo? Estranho, não é? Se alguém tiver que morrer para vencermos... Isso violaria as regras... Então tem um jeito... Tem um jeito de fato... Tem um jeito além da perfuração... Nice! É sério? São 35 quilos... O que podemos fazer? Não me diga que... Precisamos amputar partes do corpo... Eu não consigo fazer algo tão nojento assim... Se usarmos o ladrilho que removemos... Talvez possamos evitar os espinhas nos perfurarem? Não! É claro que não... O ladrilho ali é... Essa ideia foi horrível... Não tem como a gente fazer isso acontecer... Isso é fisicamente impossível... Vamos cair usando os ladrilhos como amortecedor... Você é louca, não! Como um escuro contra os espinhos... Não! Ele vai quebrar muito fácil... Isso é impossível... Na vida real também... Você não percebeu o fragmento caindo... Sim! Ele parece bem frágil... Foi isso que fez o fragmento cair naquela hora... Então não seria um bom escudo... Mas talvez ela esteja certa em pensar em usar um objeto para ajudar... Eu acho que estou começando a ver o significado daquele item que tem me intrigado... Eu já sei! É a corda! Já tiveram alguma epifania sobre esse negócio de resgate? Desculpe incomodar... Mas... O ferrão venenoso vai ser atirado em breve... Não! Por favor! Eu cumpro as minhas promessas... Sora! Tu não tem nada planejado! Ai meu Deus! Calma! Eu só preciso de um pouco mais de tempo! A corda! Tem que ser a corda! Não dá para usar aquilo como escudo... Mas a corda talvez... Não! Não! Não é possível! Meu Deus! Se eu não posso descer com a corda então... Não! Calma lá cara! Eu estava imaginando a corda porque... Se ela for... Usada como uma rapel ou coisa assim... Nós poderíamos enganar a pressão e não nos jogar de lá... Mas apenas ir devagar! Para não ter uma força tão grande que faria os espíritos nos matarem... Só para pressionar com o pé e fazer o peso funcionar! Talvez... Eu ter que falar com o Cage sobre isso... É! Porque foi ele quem sugeriu um jeito de... É isso! Essa corda que me deixou intrigada! Isso é a teia da felicidade! É um cabo de aço preparado para essa ocasião! Aquela coisa... Acho que poderia... Por favor! Pense, Raquel! Em cima da mesa também havia uma nota! Minha nossa cara! Essa é a teia da felicidade! Na atração final ela pode salvar sua vida! É! Eu tinha esquecido da parte da atração final? Tinha esquecido completamente sobre ela! Sei que consegui todas as fichas saudadas! Mas... Esse é o único lugar que resta para usar? Sim! Um cabo de aço dessa espessura com certeza pode não deixar descer até lá! Há pouco a Kairi falou! Se o Kitaro tivesse em último lugar ele teria mais de 100kg! Então... Imagino que todos vocês precisariam descer! Para o salvar! É isso! Exatamente o que eu tinha pensado! É uma rapel! Ela nunca disse cair! Ela quer dizer... Será que isso foi um erro da Kairi? Ou ela queria apenas nos... Será que ela queria nos ajudar? Qual o problema? Sarah! Não é nada! Se cairmos dessa altura vamos ser perfuradas sem dúvidas mais! Se descermos com uma corda... Podemos ficar entre os espinhos! É! Isso! Então temos como salvar o Jim! Que bom! Onde foi que encontraram essa coisa final? Na sala de mentiras! Sala... Nas mentiras? Esperem! Tem... Tem certeza? Ai meu Deus! Não! Será que... A Rico puxou firmemente a T da Felicidade! Não! Não pode ser! A T da Felicidade quebrou com facilidade! Não! Não! E agora? É sério isso? Essa era a nossa única... Eu não tinha mais nada pra usar! Que pena! Se tivesse acreditado um pouco mais poderiam ter visto vocês sendo perfuradas! O quão longe... O quão longe chegam essas armadilhas! Mas que tipo de felicidade! Apenas nos mostrou esperança e arrancou ela de nós! Essa coisa maldita! É uma T da infelicidade! Então essa era mentira da sala de mentiras! É o que eu disse! Sacrifiquem alguém! Não! 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 Não é possível! O que o Cage disse ainda tem que ser uma verdade! Tem que ter um jeito! Só não sabemos ainda qual é! Não! Não! Sem nem falar nada nós... Só vamos perder tempo! Mas o que foi que sobrou? Que outra opção nós temos? Nós... Podemos optar... Cara! Nós temos que escolher alguém... Entre nós... Três! Eu não sei se isso seria uma das escolhas certas aqui... Nós também podemos desistir, mas... Não... Desistir seria fácil demais numa situação como essa... Eu acho que sei o que temos que fazer... Nossa única escolha... Não é simples... Se eu quiser salvar o Dino... Se eu quiser salvá-lo... Eu só preciso me sacrificar... Chega de me preocupar... Chega de sofrer... Essa... É a minha resposta... O que é isso? O que é isso?